Bem-vindos alunos da Combeia, novamente a nossa aula de ensino à distância. Continuando a falar da unidade 1.0, que fala sobre controle de operações de combate a incêndios. Vamos agora falar sobre a parte 6 da unidade 1.0. Falamos de incêndios em caldeiras, economizadores, aquecedores de ar, para sistemas de vapor, exaustores de mais equipamentos. Suas causas principais e medidas de controles preventivos. As principais dificuldades e perigos desses tipos de incêndios são e tem a inacessibilidade de todas as sessões, principalmente nas que estão a grandes alturas. Quer dizer, essa inacessibilidade em relação ao apagamento do incêndio, porque esses equipamentos, caldeiras, economizadores, às vezes eles estão numa situação de localização, né? Que é difícil de uma equipe de combate a incêndio chegar lá no local para poder apagar o incêndio, porque às vezes é em lugar alto, praça de máquina cheia de escada, de ferro. Então, às vezes a caldeira fica lá em cima, lá no terceiro andar da praça de máquina, né? Caldeiras, economizadoras, aquecedores de ar, né? Sistema de vapor, tudo, às vezes, está numa parte em que você é dificulta de pessoal chegar à equipe de combate a incêndio, essa parte aí, dessa área, pra poder combater o incêndio, principalmente combater o incêndio usando as mangueiras de duas e meia polegadas que existem nos portos de incêndio da praça de máquina, por causa das alturas, né, que ficam esses equipamentos aí. O item B, a possibilidade de explosão, se as portas de acesso ao economizador forem abertas. Quer dizer, eu ia passar um vídeo, né, em aula anterior, aí, sobre o... em Fresh Ove, né, Black... 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 Black Craft... Black Craft... A explosão, né, quando você abre uma porta, um compartimento desse, por exemplo, uma caldeira pegando fogo, na parte interna, você abrir alguma parte da caldeira, uma porta de acesso pra poder injetar água lá, você vai abrir a caldeira, essa porta, essa parte de abertura da caldeira, e no momento que você abre, injeta oxigênio no incêndio, e provoca toda a explosão, porque quem tá pegando fogo lá são os gases, né, os gases do Inflash Over. Então você, quando abre, quando a situação lá dentro do compartimento tá Inflash Over, aí o Black Craft, você tem um Black Craft, uma explosão, devido à entrada de oxigênio, né, então tem que ter cuidado, quando você for apagar incêndio, nesse tipo de compartimento, esse tipo de... de equipamento, como caldeira, economizador, né, sistema de vapor, exaustor, né, que esteja fechado, ou na hora de abrir a parte dessa porta, é por lá no... que eu passei um vídeo lá no... na outra aula, que eu já expliquei, que foi lá no Sibink, lá no Ceaba, o incêndio na Praça de Máquina, até a abertura da porta do... da entrada da Praça de Máquina, a porta de combate, quando você abrir, você vai injetar, pode ser que aconteça um... um... backcraft aí, né, backcraft, aí na... nessa situação aí do... de entrada de ar. É uma possibilidade de explosão, é... é muito grande nessa hora, então, existe duas equipes de combate incêndio, na hora que for apagar um incêndio, uma que vai jatear água na porta, para resfriar, e outra que vai jogar água em cima do... da pessoa, né, do... da equipe de combate incêndio. Outra equipe jogava para resfriar, a equipe de combate incêndio, porque caso esteja uma na abertura, da porta, vem uma língua de fogo para fora, então, essa água que está fazendo o... o resfriamento no pessoal, eles não vão ser atingindo pela língua de incêndio, porque vai ter um... uma... uma mangueira de incêndio, com... é... injetando água, em borrifo de alta velocidade, em cima da equipe, fazendo como se fosse uma... uma... um guarda-chuva, né, um guarda-chuva, é... para aquela... aquela radiação do calor, ou até mesmo uma língua de fogo que saia do compartimento, devido à abertura da porta, não atinge a equipe de combate incêndio, e ela faz uma... uma... barreira de contenção do fogo, essa outra mangueira que está... aplicando jato de nebrina em alta velocidade, em cima dos componentes. C. A possibilidade de a rede economizador alcançar a temperatura de 700 graus, quando pode acontecer o economizador... entender... o próprio ferro... entrará em combustão, derretendo-a, a reação será autossustentada e produzirá calor. a reação será autossustentada e produzirá calor. Então, quer dizer, esse tal de economizador, ferro, pode entrar em combustão, né, devido a essa alta temperatura de 600, 700 graus centígrados aí, e vai ter uma autossustentação e produzirá muito calor, radiação. É por isso que tem que ter a outra mangueira, como eu falei agora há pouco, né, de jato de nebrina de alta, para proteger a equipe de combate a incêndio. E esse pessoal que vai apagar incêndio lá, economizador, caldeira, essa equipe de combate a incêndio, e os bombeiros, que estão na linha de frente lá, segurando a mangueira, né, portando a mangueira de incêndio, estão com roupa de proteção, aquela roupa de bombeiro, de amianto, né. Então eles vão se aproximar lá do local, vão abrir a porta lá, com cuidado a porta, os dois bombeiros com roupa de bombeiro, certo, com roupa de proteção, anti-chama, e vão abrir a porta para poder jatear a água lá no teto do compartimento para apagar os gases em chama, né, no caso. Entendeu? E o outro pessoal que está lá com a equipe que está do lado, acompanhando com a mangueira, segunda equipe, né, segunda equipe de bombeiro, vai apagar, vai resfriar esse pessoal aí com a neblina de alta velocidade, de alta, neblina de alta velocidade de água, de spray de água, né, nos bicos de incêndio. Então tem que ter muito cuidado nessa hora aí, quando for apagar esse incêndio, nesse tipo de equipamento que tem na Praça de Mara. Item E. O produto da combustão será o óxido escuro de ferro e hidrogênio livre. Quer dizer, o produto dessa combustão vai ser o óxido escuro de ferro e hidrogênio livre. Item F. A queima do ferro no vapor dependerá do suprimento de oxigênio. A queima do ferro no vapor dependerá do suprimento de oxigênio. Esse é um incêndio de caldeira, né. Item G. O hidrogênio poderá produzir no trato também combustão se for introduzido o ar. Quer dizer, o hidrogênio, quando for introduzido o ar dentro do compartimento para esse momento das caldeiras, entrará em combustão. Aí o que vai acontecer é o tal do em flash ove ou backcraft. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de incêndio de caldeira. Já morreu gente a bordo lá em navio por causa disso. Incêndio de caldeira, né. Fora aberto a porta do compartimento, explodiu a caldeira. Muitinho. Poderá haver explosão, claro. Não tem dúvida que haverá explosão se for a porta aberta a buscar a mente. Tem que ser esfriado primeiro todo o compartimento, bem esfriado. Abrir a porta devagar para evitar a entrada rápida de oxigênio no compartimento. Reesfriar, o bombeiro tem que refriar bem essa abertura para depois continuar o apagamento do incêndio. Continuando aqui falando sobre incêndio de caldeiras e etc. Os procedimentos corretos para conter incêndio desse tipo são A. Para imediatamente o funcionamento da caldeira ou da máquina. Isso aqui é o procedimento para poder é claro que na hora que começar o incêndio, o princípio de incêndio tem que parar logo a caldeira ou a máquina ou o economizador ou o aquecedor de ar ou o sistema de vapor tem que parar logo tudo. Cortar o combustível para cortar a eletricidade a parte elétrica entendeu? Para poder iniciar o combate ao fogo. O item B borrifar a superfície externa com água de modo que a temperatura seja reduzida. Agora pronto. Borrifar bastante com água borrifo de neblina de alta velocidade no compartimento tanto as duas equipes borrifar primeiro para esfriar o compartimento depois o outro equipe fica borrifando a equipe de combate de incêndio que ela vai abrir a porta para poder apagar o incêndio que está interno. Seis acionaram necessariamente os abafadores e válvulas que permitem a exclusão do ar. Os abafadores vão tirar a exclusão do ar e vão permitir a exclusão do ar da parte interna do compartimento. os abafadores proteger os sistemas elétricos essenciais e outros equipamentos que fiquem próximo à zona do fogo da água azada para controle de fogo. Essa proteção na hora do incêndio tem que colocar umas capas de nylon ou umas capas por cima dos equipamentos elétricos dos quadros elétricos então uma parte de proteção com sacos plásticos com plástico lá no compartimento elétrico esteja esteja em proximidade do incêndio. Claro que não pode ser muito perto porque se, por exemplo, está uma capa de plástico em cima do equipamento elétrico e está sabendo de radiação de calor esse plástico pode pegar fogo também e surgir outro foco de incêndio. Então o sistema de proteção tem que colocar uma parte que seja por exemplo uma capa de um material lá que não pegue fogo de imediato com a radiação do calor. Tem que ser um sistema de proteção adequado para proteger os sistemas elétricos próximos à zona de fogo. E é promover contínuo resfriamento até que seja considerado segura a abertura do sistema para exame e inspeção e ou completa né? Exame e inspeção deixa eu ver o que está escrito aqui e limpeza completa desculpa aí e limpeza completa o item é continuando prática a ser adotada nas ações iniciais dos tripulantes dos procedimentos estabelecidos quando o alarme de incêndio é ouvido a bordo imediatamente são postos em prática procedimentos contra incêndio e trática através das estações tais como item 1 a tripulação se reúne obedecendo a pré-organizada distribuição pela estação designada essa parte aí de alarme e prática adotada nas ações iniciais dos tripulantes os procedimentos são todos escritos lá nas regras da convenção internacional as solas e que também está na tabela mestra então no navio todo navio tem a tabela mestra em que cada tripulante do comandante até o passageiro que tem a bordo oficina a bordo e cozinheiro marinheiro de maca moço de maca tripulação em si toda então cada um tem sua função a exercer na hora da situação de emergência então na tabela mestra tem as duas situações de emergência a de combate incêndio e a de abandono então o comandante tem a função dele na função de combate incêndio também tem a função dele na parte de abandono quer dizer quando toca o alarme geral todos os tripulantes dele comparecer ao posto de reunião que está escrito na tabela mestra então lá na tabela mestra tem para combate incêndio é netpoint número 1 ou ponto de reunião número 1 que é no convés principal e netpoint número 2 que é na popa que é para combater incêndio na superestrutura e praça de máquina o netpoint número 1 é no convés principal é claro que a tabela mestra ela não vai dizer qual o local do navio que tem que se desenhar no piso do convés principal o netpoint é o ponto de reunião isso fica a critério do encarregado de segurança do navio ou da empresa então tem empresa que manda um plano para o navio para desenhar esses pontos de reunião tanto de combate incêndio como de abandono no convés do navio para a tripulação se reunir lá para ser o negócio organizado porque está escrito lá na tabela mestra que tem que ter organização no caso regra né são regra da tabela mestra mas eu por exemplo eu pintei no convés dos navios que eu vendei como encarregado de segurança e salvatagem chegava no navio não tinha ponto de reunião então o pessoal se reunia em qualquer lugar onde o mediato falava ou o segundo oficial de náutica na época falava olha a reunião é lá na proa onde é o incêndio na proa então o pessoal vai se reunir lá na proa onde é o incêndio então eu sempre achei isso errado esse negócio de a pessoa se reunir onde está o incêndio e se eu chegar lá para se reunir para fazer contagem do pessoal ou dar os primeiros briefs no caso do treinamento e for até mesmo na situação geral o fogo está comendo lá e o pessoal está aqui ainda em reunião e tal e o fogo comendo lá então eu acho que você tem que se reunir no local e que não seja muito próximo ao fogo no caso o sinistro aí o que eu fiz eu desenhei no posto mais sobre a estrutura na quadra de ré do convés principal um quadrado lá e botei meteponte número 1 escrevi lá pintou lá um piso pedi para o contramestre desenhei para ele e ele desenhou todos os navios que eu passava faziam isso e na popa eu desenhei também meteponte lá então quando tocava os portos de reunião para qualquer situação de emergência o pessoal se reunia lá no forço de combate de incêndio meteponte número 1 se for no convés de incêndio no meteponte número 1 convés principal frente da subestrutura do lado de bombona se fosse meteponte incêndio na superestrutura praça de máquina casa de bomba meteponte número 2 na popa e também tem um estoque na tabela mestra desse tipo de reunião de combate a incêndio se for o meteponte número 1 é um toque curto e um longo na campanha de alarme geral um toque curto e um longo na campanha de alarme geral e se for meteponte número 2 é 2 curto e 1 longo 2 curto e 1 longo porque o toque de situação de emergência geral são 7 cortes 7 curto e 1 longo são 7 curto e 1 longo 7 toques curto na campanha de alarme geral e 1 longo e o alarme pra abandono é 1 longo direto fica tocando direto quer dizer qualquer situação de emergência a gente toca lá na campanha de alarme geral 7 curto e 1 longo ou então no apito do navio está escrito na tabela mestra a de bordo se for abandono a campanha de alarme geral fica tocando direto se for incêndio no comércio principal dá 7 curto e 1 longo situação de emergência e 1 curto e 1 longo converso principal meteponte se for na superestrutura praça de máquina ou casa de bomba 7 curto e 1 longo campanha de alarme geral situação de emergência e 2 curto e 1 longo meteponte na porpa de reunião na porpa quer dizer então ficou um negócio organizado lá no navio todo navio que o passeio fez isso nunca deu errado então é isso se reúne uma pré-organização distribuição pra estação designada quer dizer então todo mundo já está sabendo de acordo com a tabela mestra com a sua posição de acordo com o procedimento que é feito nos exercícios né cada um tem a sua função a cumprir de acordo com a tabela mestra que está lá 2 os grupos de combate reúnem-se sob o comando do passadiço e levam a cabo suas tarefas pré-exercitadas para combater o fogo essas tarefas pré-exercitadas justamente aquelas que estão na tabela mestra cada um tem a sua função cada um vai pegar a sua mangueira de acordo com a tabela mestra aquele que tem que pegar a roupa de bombeiro tem aquele que tem que pegar a máscara autônoma tem aquele que tem que pegar a maca tem outros que tem que pegar os guinchos tem outros que tem que pegar o extintor de incêndio e assim por diante cada um tem a sua função de acordo com a tabela mestra está escrito lá mesmo na tabela mestra nos camarotes dentro do onde tem um beliche que a pessoa dorme lá no seu camarote do lado do beliche tem uma caixinha lá que você bota um adesivo ou então um com prático já todas as funções do tripulante que está embarcado naquele camarote lá que está morando naquele camarote de acordo com a função dele coloca no camarote dele a função dele quer dizer ele está deitado ele só faz puxar o cartão chama de cartão de segurança o nome disso lá a bordo aí ele vê o cartão vê a função dele certo e e corre lá pra pra pro ponto de reunião e os grupos de compadres se reúnem sob o comando de passadiço quem é o comando de passadiço? o comandante do navio que ele é que comanda a faena geral então pra cada um vai ficar um walkie talk por exemplo o comandante com walkie talk no comando do passadiço dando as ordens por lá pro chefe de de equipe então vai ter o chefe da equipe 1 caso de combate em 5 chefe de equipe 2 chefe é o o encarregado da equipe 2 que está na tabela mestra e também baleira número 1 baleira número 2 quer dizer convergente principal das embarcações número 1 convergente principal da embarcação número 2 no caso de abandono cada um leva um rádio pra lá são 3 rádios que tem no passadiço pra ser usado em situação de emergência no caso real de abandono ou incêndio cada um comandante fica com rádio os outros chefes de equipe de combate a incêndio das duas equipes que for combater o fogo fica com rádio também recebendo a ordem do comandante o item 3 o rumo do navio e sua velocidade são alteradas de modo a contribuir para a extinção do incêndio quer dizer durante o incêndio dependendo da situação que for se o navio não estiver atracado ou estiver em viagem o comandante vai para o passadiço então ele já liga para o chefe de máquina o chefe de máquina já está na máquina comandando a equipe da máquina recebe a ligação do comandante ou através de rádio VHF portátil e dá as ordens para ele de botar a máquina em rotação de manobra ele mesmo manobra lá pelo passadiço lá a velocidade do navio coloca o navio na situação que o vento vai aumentar o fogo se o incêndio for na superestrutura ou não converte o navio item 4 as bombas são acionadas de modo a garantir o suprimento contínuo de água e esse negócio das bombas que ele está falando aí com relação a esse slide é a bomba de incêndio ou é a bomba principal dos serviços gerais que tem na máquina que é acionada pela opção de máquina de serviço quando toca a porta de emergência situação de combate a incêndio sete cortos e um longo e toca um corto ou um longo ou dois cortos ou um longo que eles emitem 0.1 ou 0.2 então o oficial de máquina que está de serviço já aciona lá por dentro do CCM centro de controle da máquina a bomba de serviços gerais botando água na rede de incêndio para todo o navio tanto para o convés principal para a superestrutura ou para a praça de máquina então a rede de incêndio vai correr água salgada puxada por essa bomba e ela puxa por baixo do navio por toda a superestrutura do navio e convés e etc então já no momento que aciona o alarme geral a bomba já é acionada automaticamente pelo oficial de máquina ele não vai esperar a ordem do chefe porque o incêndio mesmo que seja treinamento para acionar a bomba ele aciona logo porque ele sabe o que tocou aí foi de saber que ia ser treinamento ou que é o incêndio mesmo ele tocou a campanha de alarme geral então tem que acionar a bomba de incêndio lá independente se for qualquer situação de emergência pode ser abandono pode ser incêndio pode ser espécie cold pode ser encalhe pode ser explosão pode ser uma colisão entre navios entendeu então é assim correto é isso aí acionar a bomba deixar a bomba acionada já automaticamente quando o incêndio for na praça de máquina o navio deve ser parado isso não depende muito de ser na praça de máquina qualquer parte do navio no convergente principal por exemplo se o comandante quiser parar o navio lá para evitar a propagação do fogo por causa do vento quanto mais o navio estiver correndo mais propagação de vento vai ter para acelerar o incêndio quanto mais oxigênio melhor para o incêndio combustível pegar fogo e o comandante faz ele bota a máquina em situação de manobra ele pede para o chefe ligar para a máquina o chefe já faz isso automaticamente lá para a praça de máquina na CCM centro de controle da máquina aí o navio manobra o navio lá bota uma situação tal ele não fique contra o vento e para a máquina lá do navio para poder combater o incêndio no convergente na subestrutura o comandante decide o método mais apropriado para combater o fogo e essa decisão é imediatamente divulgada pelo oficial responsável pelo combate ao fogo quer dizer o comandante ele dá as ordens com o VHF portátil para usar na situação de emergência para o chefe de equipe tanto da equipe número 1 com a equipe número 2 de combate a incêndio e eles divulgam para o restante da articulação qual método deve ser usado para combater o fogo 7 incêndio na praça de máquina são imediatamente preparados para embarcação sobre vidas quer dizer isso vai depender da situação como eu falei anteriormente não quer dizer que o incêndio na praça de máquina vai causar logo a situação de abandono mas geralmente as embarcações sobre vidas são preparadas logo esse foi um incêndio muito avultoso na praça de máquina na situação real se for uma situação de treinamento não é preciso preparar para embarcação e salvar a vida mas no caso do combate de incêndio na praça de máquina que todo mundo tem que abandonar a máquina que vai ser acionado o sistema fixo CO2 o pessoal toca logo em seguida o posto para abandono porque aí a situação é grave na praça de máquina para ser usado o sistema fixo CO2 práticas serem adotadas nas ações iniciais dos tripulantes e procedimentos estabelecidos o comandante sempre dirige e controla do passe disso todas as operações como indicado em suas atribuições quer dizer atribuições dele está lá na tabela mestra mas ele sabe como qualquer outro que a atribuição dele é de gerente geral e ele que tem que fazer que tudo aconteça para evitar acidente danos ao patrimônio do armador e também evitar que sofra avarias nas pessoas na vida humana no mar então ele tem que cumprir com as obrigações que está lá nas legislações internacionais como as solas o marpol o SPS code e etc após o fogo ter sido extinto deve ser mantido uma vigilância no local do incêndio o regime de prontidão das estações é cancelado e inicia-se uma completa investigação está aí depois que termina tudo até o treinamento que eu falei para vocês lá anteriormente em outra videoaula nós fazemos uma reunião lá no salão para ver as falhas que houve no combate ao incêndio o pessoal usou corretamente as mangueiras estava com IP completo o alarme foi dado corretamente o tempo que o pessoal demorou para chegar lá no netpoint no ponto de reunião se o pessoal usou o direito a máquina para tirar a pessoa que se conseguiu se queimar eu faço sempre no mesmo combate de incêndio de treinamento uma situação aí de treinamento de uma pessoa ter se avariado quebrou materno se queimou no incêndio bota na maca e leva para a enfermaria claro que a pessoa não vai ser levada para a enfermaria porque não aconteceu nada com ela mas só quero saber como é que está os primeiros socorros a situação de primeiros socorros como está a tripulação bota na maca tudo direitinho tudo e tira ele daquela área que está acontecendo sinistro lá então aí também os regimes de prontidão o local vai ficar no caso se for uma situação real ficará vigilância também para ver se o fogo não vai voltar e aquele negócio que eu falei uma investigação completa de que aconteceu porque tem que entregar isso para as autoridades que vier a bordo fazer as investigações de terra tanto a marinha do Brasil com uma polícia federal polícia civil caso haja morte o incêndio não foi causado por meio doloso então sempre vem negócio de polícia para poder saber o que aconteceu vamos falar agora sobre procedimentos a serem adotados e comunicações com as autoridades do povo o rádio que eu estou falando aqui que é usado na situação de emergência é no caso são esses três aqui os três autotáquicos VHF portáticos ficando até para a entrada da mesa de carta do passadiço do navio vocês estão vendo aquele quadro que eu falei da IMO está aqui embaixo o quadro da IMO então aqui é um VHF1 VHF2 VHF3 o 1 fica com o comandante isso aqui fica com o líder da equipe 1 de combate incêndio ou líder da equipe 2 ou com a baleira número 1 ou baleira número 2 os líderes de cada equipe então aqui tem o carregador eles ficam carregando a bateria aí direto mas os VHF que estão chegando lá no navio agora são tudo lacrado que a bateria está lacrada e são usadas na situação de emergência na hora do treinamento a gente usa o rádio que a gente manobra o navio para atracar desatracar e fundear o portátil do navio que de uso geral no navio tem bastante a bordo esses VHF portátil pequeno que é preto esses amarelos aqui de cor laranja ou amarelo são rádios para você usar na situação de emergência e aqui está o adesivo da IMO que ele até para o rádio aqui está aqui o rádio a antena dele transmitindo aqui então esse é o adesivo da IMO para esse rádio portátil aqui vai ser usado na situação de emergência a comunicação e a coordenação durante a operação de combate de incêndio são feitas de duplo modo as internas no navio que é através desse rádio VHF que eu falei e as externas com representação do armador da sociedade classificadora e de autoridades estatais no caso de assistência externa tem as operações internas que o comandante está no passadice ele passa informações para o vídeo de equipe através do rádio VHF situação de restrito um com o outro para passar as coordenadas para combater o incêndio no caso do abandono a RIAs Baleira e tudo e as comunicações externas para falar com a agência representante do armador e passar a informação direta para a empresa certo e também para a sociedade classificadora dizendo que houve um sinistro e tudo porque com certeza o navio depois vai para o estaleiro ou vai sofrer algum dano ou então vai fazer algum reparo vai necessitar também que a sociedade classificadora venha a bordo para fazer as inspeções e as autoridades mesmo estatais no caso de assistência externa como se for o navio atracado como aconteceu comigo já como eu falei anteriormente numa aula anterior que o navio pegou fogo no estaleiro estava no estaleiro lá em Niterói Niterói fica perto da ponte nesse estaleiro lá da ponte de Niterói e tinha uma equipe de bombeiro lá de terra lá perto eu mandei chamar a equipe de bombeiro claro que foi por telefone para poder apagar um incêndio um incêndio na praça de máquina que houve nesse navio lá porque a bateria de CO2 não deu conta de apagar um incêndio então o incêndio era vultoso lá na praça de máquina pegou fogo todos os equipamentos elétricos do navio lá e os bombeiros vieram a bordo lá para poder apagar o incêndio e fazer o rescaldo então a assistência externa também a Polícia Federal a Marinha do Brasil todas as autoridades competentes vêm a bordo lá para poder fazer a tal da avistoria deles lá aí que começam as coisas aí que começa o marítimo a trabalhar principalmente o primeiro oficial de náutica comandante imediato e chefe o gerente e o primeiro oficial de náutica com o negócio da papelada o comandante deve permanecer em constante estado de alerta durante toda a operação de combate de incêndio afirmativo eu nem preciso dizer procedimentos a serem adotados e comunicações com a autoridade do povo a comunicação interna com as estações de controle local de incêndio e passa disso deve obedecer as prescrições do trono de contingência hot talks sistema de telefonia interna e falando calma são vitais no desenvolvimento das comunicações internas além de eventualmente ser também necessária a ação de mensageiros guarda um momento que eu vou aqui rapidinho que eu vou aqui ação de Desculpa aí, eu pensei que estivesse batendo lá na porta. Vamos continuar a aula. A comunicação interna com as estações de controle local do incêndio, que passa disso, deve obedecer as prescrições do plano de contingência. O walkie-talkie, sistema de telefone interna e fonoclama são vitais no desenvolvimento das comunicações internas, além de eventualmente ser também necessária a ação de mensageiros. Quer dizer, como eu falei agora, os walkie-talkies, né, aqui não foi possível entrar aqui a foto do VHP portátil, que eu já mostrei anteriormente. Aquela foto, né, que eu mostrei aqui, do walkie-talkies, né, esses rádios aqui de comunicação, que é usado a bordo do navio, né, esses VHP portátil aqui. Então, aqui nessa walkie-talkies, são eles que eu ia mostrar aqui, mas só que eu não devo aparecer aí, porque eu não habilitei eles pra, nesse link aqui, pra apresentar aí pra vocês. Mas tudo bem. Então, a comunicação interna tem que ser feita através do walkie-talkie e através de comunicação externa deve ser documentada segundo o plano de contingência, incluindo links com o armador, com a sociedade classificadora e com a autoridade do estado vizinho. Até no exterior também, se acontecesse esse problema aí de incêndio, também a comunicação tem que ser feita lá. Nos Estados Unidos é corte-guarde, né, corte-guarde vem aí verificar se aconteceu alguma coisa aí no navio, vou fazer vistoria. Caso a situação do navio seja precária, alguma coisa de equipamento que tá fora de validade, pegou fogo, esses negócios todos aí, então, às vezes o navio não volta nem mais lá, né, proíbe o navio de frequentar o porto lá do exterior, certo? Então, com isso, terminamos aqui a nossa aula de número, parte 6 da unidade de ensino, que fala sobre o conteúdo de operação de combate de incêndio. Então, nós vamos partir depois agora, na outra aula, né, da outra semana que vem, a parte 02, a unidade de ensino número 02. Então, é o seguinte, a cada, a cada unidade de ensino dessa aí, que nós vamos passando por semana, talvez, vai depender do que é a TS. Então, o esquema é esse, o tempo todo a aula, é videoaula, então eu vou passar chat durante a semana. Termina uma unidade de ensino dessa, uma videoaula dessa, parte 1, aí tem um chat, parte 2, tem um chat, parte 3, tem um chat. Então, se for dividido em 6 vezes, essa unidade de ensino, então vai ser 6 chat. Então, eu nem passe 6 chat, eu vou passar a cada 2, um chat. Porque logo a primeira, que é amanhã, no caso, que é a videoaula da unidade de ensino, parte 1, eu, então, dividi assim. Então, amanhã, no caso, vai ter um chat, que vai ser uma videoconferência, no blog Meet, né, vai ser uma apresentação pessoal, entre o professor e os alunos. Quero saber que são os alunos que estão fazendo o curso, né? Quer dizer, porque eu estou no ensino à distância, que vou só passar videoaula ou passar diretório com apresentação de slide, slide, e ficar falando que está escrito slide, sei lá. Eu também quero uma videoconferência para saber quem são os alunos que estão comparecendo aqui ao curso, individualmente, através de videoconferência. Nós temos esse procedimento hoje em dia aí, está todo mundo usando aí, no mundo todo, por causa dessa pandemia. Porque aqui não é uma videoaula aí, você não é ágil, você não pode também fazer uma videoconferência também, para conhecer os alunos e tratar dos assuntos da aula mesmo, né? Essa parte de aula, e mostrar como é que vai ser o procedimento, como é que o aluno tem que se comportar durante o sistema de ensino à distância. Como é que ele tem que... Porque o pessoal, às vezes, eles ficam meio... Ou seja, eles ficam meio perdidos com esse negócio de muita... Vai, por exemplo, muita edição, 29 disciplinas. Você já pensou? Material de estudo de 29 disciplinas para você estudar. E cada semana vai ter uma prova, sei lá. Eu não sei quanto tempo vai ser esse curso, se é dois ou três meses, de se acomber. Entendeu? Então, cada semana vai ter prova. E aquele monte de material em diretório, que você não sabe nem quem é o professor, pelo menos a mim vocês vão te conhecer, pô. A mim vocês vão te conhecer, né? Então, tudo bem. Então, é assim que vai ser o nosso procedimento daqui para frente, tá? É vídeo-aula. Vai ter um link lá na plataforma do EAD. Você vai assistir a vídeo-aula também no seu celular, no meu canal do YouTube, porque eu vou disponibilizar no grupo do Zap, que eu fiz com os alunos, com vocês, a aula também direto no teu celular. Tu vai botar o fone de ouvido e vai ver tua aula deitada no teu sofá, na tua sala, e aí com fone de ouvido, assistindo minha aula no celular, no meu canal do YouTube. Obrigado por tudo, meus alunos. Sejam bem-vindos ao nosso sistema de ensino à distância. E para mim, ensino à distância é isso. Você poder assistir sua aula onde você bem quiser, onde estiver, e quando querer assistir a aula, entendeu? É assim que é o sistema de ensino à distância. Obrigado por tudo e até mais. Até as próximas aulas.